Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classify Carros Essa é uma Fiat Strada Adventure, ano 2014, motor 1.8 flex e cabine dupla com 3 portas Isso mesmo, vou mostrar todos os detalhes pra você dessa picape E você quer saber o preço, todas as informações, é só acessar o nosso site VocêDeCarro.com, lá tem todas as informações O preço pode simular financiamento e também enviar sua proposta Caso tenha um carro na troca ou precise financiar É isso mesmo, é uma picape completíssima, aqui o faróis neblina duplo Veja nos detalhes o veículo muito bem conservado Com estribos laterais Rodas de liga leve, essas rodas são O aro 16 Pneus tipo off-road, bem novos também Já é uma versão com airbag duplo e freios ABS Ela conta aqui com seta nos retrovisores Veja os detalhes da parte interna, o veículo muito bem conservado Com os bancos personalizados da versão Adventure Uma picape completíssima Com vidros elétricos nas duas portas dianteiras Também retrovisores elétricos, para você que gosta de todos os detalhes Nós mostramos a chave, é uma chave canivete Com abertura e fechamento do veículo O volante revestido em couro, aqui comandos de som no volante Vamos ligar aqui, para mostrar todos os detalhes para vocês Esse volante com direção hidráulica Que também possui ajuste de altura Do volante Veículo com um pouco mais de 100 mil quilômetros Vou mostrar aqui para vocês Vou mostrar aqui para vocês os detalhes Vamos fechar a porta, senão ele não mostra informações 119 mil quilômetros É uma semi nova Ou usada, como prefere Aqui, os comandos dessa versão Adventure Ela conta com bússola, inclinômetro, altímetro Som MP3 integrado, já uma versão Connect da Fiat Com acesso Bluetooth Também MP3 Ar-condicionado, ar-quente Aqui embaixo, porta-objetos Também tomada 12V, porta-copos O câmbio manual de 5 marchas Você está querendo saber onde fica a entrada de pendrive A entrada do pendrive Aqui no porta-luvas USB IP2 Lembrando que esse carro está venda em nossa loja É um veículo certificado Periciado E você tem a certeza de estar comprando Uma picape de qualidade Isenta do histórico do leilão Sinistro Ou locação Além da garantia que a loja oferece para você É uma versão cabine dupla Temos aqui o rebatimento do banco Aqui nós fazemos o rebatimento É possível fazer acesso na parte traseira Através do banco do motorista também Ou do outro lado Nós vamos mostrar para vocês Como funciona a abertura da terceira porta Ela conta com lona marítima Protetor de caçamba Aqui o step sem uso No nosso site nós temos a foto Para você que quer ver mais detalhes Lembrando que você também pode agendar uma visita Em nossa loja E fazer um test drive Você gostou do carro? Pode vir até aqui Fazer um test drive E conhecer melhor Essa estrada de rental Vejam os detalhes Que é um veículo muito bem conservado Conforme mostramos Essa é a terceira porta Que ela fica do lado do passageiro E aqui A abertura dela Vejam que ela faz a abertura De uma maneira inversa E aqui fica mais fácil acessar A parte traseira Ela conta com apoio de cabeça Para dois ocupantes E também cinto de segurança Para dois ocupantes na parte traseira Importante destacar Nessa picape É para quatro pessoas E não cinco Como algumas pessoas talvez pensem São apenas quatro Ocupantes Na estrada Bem legal a abertura Aí o fechamento É uma semi nova Que está venda aqui Na Classific Carros E você pode negociar diretamente Conosco em nossa loja Na rua Carolina Florencio Número 410 do Guanabara Ou se preferir Ligue 1932 436665 Venha fazer o melhor negócio Porque essa é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo, amigo